O corpo humano tem cerca de 650 músculos e movendo 29 deles você dá um beijo. O coração bate mais de 2 bilhões de vezes durante a vida, mas vai haver um dia em que ele vai bater de um jeito único. Com 100 bilhões de neurônios você nunca para de aprender, mas é inesquecível quando você começa a ensinar. Seu corpo é capaz de coisas incríveis, você só precisa cuidar dele. Farmácia São Rafael. Há 10 anos nossa vida faz parte da sua.